Legendas por TIAGO ANDERSON Bom pessoal, aqui é uma das partes que o meu som ficou zoado, então eu tô gravando por cima. Eu vou deixar algumas lutas minhas com feras, hipopótamo, hiena, etc, etc. Porque eu tava pegando material primário, né, matéria-prima, pra evoluir meus equipamentos. Então eu vou deixar aqui um pouco dessas caças, pra vocês terem uma ideia de como é que funciona. Eu não acho chato, tem gente que acha um pouco, como é que fala, né, monótono. Pode ser monótono, muito repetitivo, muito... aquela coisa de te forçar, ficar repetindo, mas pra mim, né, não. Pra mim é, eu acho divertido caçar. Eu sei que tem outros jogos que tem essas mecânicas, mas eu nunca, nunca cheguei a jogá-los, tipo Far Cry, por exemplo. Nossa, como eu gastei flecha pra pegar esse hipopótico. Caramba! Cara, batendo no meu barco aqui, ô seu barbeiro. Cara, batendo no meu barco aqui, não. Vamos lá. 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 E o interessante é que as vezes quando você está atacando um animal, ele começa a sangrar e ele atrai o predador. Ele atrai um outro predador e aí você acaba tendo que lutar com dois tipos de animais. Vocês vão ver isso agora no vídeo. Eu achei muito interessante isso. E aí E aí Tchau! E tem de tudo, tem leão, tem onça, tem hiena, tem hipopótamo, tem crocodilo, tem abutre, tem muito animal A variedade é grande, tem inclusive cobras naja Obrigado Obrigado Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, o efeito sonoro, o trabalho de engenharia sonora, de criação de sons, por exemplo, do crocodilo e do popótamo, se vocês repararem bem, que foi feito para o Assassin's Creed Origins, está estupendo. O som é uma coisa que geralmente a gente não dá muita bola, a gente espera que esteja bom e se não está bom a gente nota e se está bom a gente deixa passar. Mas vale aqui fazer essa ressalva positiva para esse jogo, mais uma ressalva positiva, ressalva não, desculpa, mais um reconhecimento da qualidade desse jogo aqui, que é essa parte da mecânica do som, do trabalho que eles tiveram para criar os sons. Tá, tá magnífico. Então, vocês lembram dos comboios de Mad Max, para quem jogou Mad Max, que você ia atrás dos comboios e tal, e você destruía os comboios, e depois você fazia o loot. No Assassin's Creed tem algo parecido, mas não é igual. Você tem, por assim dizer, alguns comboios, né, que os caras estão carregando suprimento, estão carregando matéria-prima, coisas interessantes, coisas valiosas. E você pode atacar esses grupos, né, esses de cavaleiros, né, esses comerciantes e tal, e roubar o que eles estão carregando para você. E olha, recomendo porque é uma quantidade muito boa de matéria-prima, assim, boa também. Bem, eu vou mostrar para vocês algumas vezes que eu ataquei aqui, não sei se é uma vez ou duas, mas eu vou mostrar aqui um ataque, pelo menos, na gameplay, para vocês verem como é legal, como é interessante e como vale a pena. Apenas a gente vai ter um ataque, pelo menos, na gameplay, para vocês verem como é legal, mas eu vou mostrar aqui. Apenas a gente vai ter um ataque, pelo menos, mas eu vou mostrar aqui. Apenas a gente vai ter um ataque, pelo menos, mas eu vou mostrar aqui. Apenas a gente vai ter um ataque, pelo menos, mas eu vou mostrar aqui. Apenas a gente vai ter um ataque, pelo menos, mas eu vou mostrar aqui. Se mandem! Vão! Vão! Vem comigo! Irmãos, me protejam! Me protejam! Apenas não podem valiar! Preciso escapar! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você vai sofrer por isso! Você vai sofrer por isso! Se mandem! Se mandem! Você vai sofrer por isso! Se mandem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL